Você falou que você não estava preparado para entrar na NBA, né? E eu acho que hoje em dia, tem muita molecada aqui assistindo a gente, as pessoas não entendem, tipo, o que seria isso? Como assim não estava preparado? Você tinha um time, você podia ser draftado a qualquer momento e você escolheu não jogar. Por que você não? O que consiste isso, eu não estava preparado? Consiste em estar preparado é quando você se sente, assim, 100% confiante em você mesmo para competir. Eu não achava que eu estava preparado fisicamente, mentalmente e achava que precisava de uma bagagem a mais. Dois anos na Europa, jogando no Barcelona e com seleção brasileira também durante esse tempo, eu acho que esse tempo iria me dar, porque tipo assim, eu estava saindo do Brasil, de Franca na época, estava num momento muito bom e tal, tudo bem, mas não me achava assim, eu falava, cara, eu posso chegar lá, como muitos, né, que chegaram lá, porque eu sempre falo, o mais difícil não é chegar na NBA. É difícil? É. Mas o mais difícil é se manter na NBA. Exato. Então, eu não queria ser mais um que tipo assim, realizei meu sonho, NBA, que legal, pá, mas só que eu não estou preparado e você não consegue responder ao que vai ser exigido, né? O que que eu, às vezes eu ia chegar, jogava um ano, um ano e pouquinho, esse cara é um... ou não. Mas eu, por mim mesmo, falei, cara, eu acho que não é o momento ainda. Eu tenho que me preparar fisicamente, mentalmente, trabalhinho. Seleção brasileira jogando, pô, com os caras que você conhece, que a gente conhece, Bodiroga, Charu Niza Jacique Vícios, Roberto Duenas, Patrick Femmle, Futska. Você chegou quando o Gasol saiu. Foi no ano que o Gasol saiu e aí foi quando eu cheguei. Foi. Foi até que o primeiro ano eu joguei com a camisa 16. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não vou ficar com a 16 e vou pôr o Gasol, né? Me ajuda! Vamos devagar aí. Não, 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 vai lá, vai lá. Aí eu era 17 no Brasil, cheguei a jogar um tempo até com a 16 no Brasil, mas era 17, tipo, não, vamos colocar 17 aí e tal, mas foi justamente no ano que ele saiu. E eu lembro que lá eles viviam muito esse momento do pau-gasol, toda a viagem do time, era todo mundo acompanhando, pô, como é que foi o pau ontem, não sei o quê, e acompanhando as estatísticas e tudo mais, ele acabou sendo o novato do ano, né? Foi. Ele foi escolha número 3, se eu não estou enganado. É, alguma coisa assim, eu acho que você tem razão. Pelo Memphis, é. Pelo Memphis, e aí não trocaram? Foi, e aí ele fez uma baita temporada ali. Ele era um absurdo. Bom, mas daí você chega em Cleveland e tem LeBron James como seu companheiro de time. Eu sei que hoje você tem uma ótima relação com ele, mas foi sempre assim? Ou teve algum momento que o LeBron, com você ali, sei lá, tentou se impor de alguma maneira que você não gostou, enfim? Não, eu acho que a gente, quando está chegando num ambiente novo, um time novo, cultura nova, um país diferente, a gente tem que mostrar para que a gente foi, né? E não tem que abaixar a cabeça para ninguém e tudo mais. Eu cheguei e fui eu. Se eu tivesse que dar a cabeçada, treinar, discutir, brigar, ou qual era que aconteceram conflitos nos treinos e coisas assim, de tipo, não. Ainda mais quando envolvia competição, né? Que é um jogo, um treino, se a bola bateu em mim, se não bateu, se o técnico deu a bola para o outro time. Então, aconteceram coisas assim, mas não foi nada demais, coisa de jogo mesmo, mesmo que você acaba discutindo ali, resolvendo que é para o melhor do time. Então, então,